Eu quero me dirigir a todos os brasileiros interessados na questão da energia solar. É a posição do presidente da república. No que depender de nós, não haverá taxação da energia solar. E ponto final, ninguém fala no governo a não ser eu sobre essa questão. Não me interessa aparecer de secretários, seja quem for. A tesão do governo é não taxar. Agora, fique bem claro que quem decide essa questão é a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. É uma agência autônoma. Os seus integrantes têm mandato. Eu não tenho qualquer ingerência sobre eles. A decisão é deles. E deixo claro que nós, do governo, não discutiremos mais esse assunto. E ponto final, a taxação da energia solar, no que depender do presidente Jair Bolsonaro e dos seus ministros, é não. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.